Música Mira eu sei, sou seu sim, eu sei, cara, é Mano show que pop, pego o nome pop, estrelado pop, pego o pop pop Pego minha bag, te chamo pro cinema e você vai Tipo o mangá, anime mangá, camisa mangá, pique o mangá Ela quer me dar, tipo vem nega, ela quer aceitar Tipo vem aqui, tipo cê nega, vem mais sem intriga Eu não quero brilho, porque passo de uma coisa na minha vida Eu sei que cê gosta, já que tô na minha frase, que tu gosta Mano show que pop, pego o nome pop, estrelado pop, pego o pop pop Mano show que pop, pego o nome pop, estrelado pop, pego o pop pop Mano show que pop, pego o nome pop, estrelado pop, pego o pop pop Mano show que pop, pego o nome pop, estrelado pop, pego o pop Tchau, tchau